Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 passos para que você consiga aumentar o limite dos seus cartões de crédito. Então eu vou falar com vocês os 5 passos mais pedidos aqui do nosso canal para que os limites dos cartões sejam aumentados de forma gradativa. Como que funciona? Então eu vou explicar para vocês tudo aqui no canal sobre as experiências de limite de cartões de crédito. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Também não deixe de clicar no sininho. Assim que o vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do canal e assim saber tudo sobre a vida financeira, sobre bancos, cartões de crédito, investimentos e tudo mais. Tá certo? Então eu trouxe 5 cartões para trazer de exemplo aqui para o canal para falarmos dos 5 passos. Cartão 1, o Banco Inter, o cartão 2, o Banco Porto Seguro, que é a financeira, o Banco Santander Jurídica, o Santander Select Platinum e o Black Advanced Mastercard Black. Tá certo? Então quais são os passos, Leandro, para conseguir um limite? Então eu vou falar aqui em geral, para que vocês entendam. Pode ser o Standard, pode ser Internacional, pode ser Gold, pode ser Platinum, pode ser Black, pode ser Infinity, pode ser o América Express Platinum Card, pode ser qualquer categoria de cartão. Tá certo? Mas, então, tem que ter os passo a passo. Passo número 1 é você movimentar a conta. Movimentar a conta. Se você tem uma conta em algum banco, em algum banco, então o legal é que você movimente essa conta. Então se você levou o seu pagamento para essa instituição, o legal é que você movimente. Então, cai o pagamento, faça transferência, faça Docs, receba Docs, receba TED, pague boletos, pague carnês, quite as dívidas que você tem nesta instituição, com a instituição, no caso. Então você vai ter lá uma conta de água, luz, do seu pai, do seu irmão. Traga para essa instituição. Instituição, ao invés de você falar para o seu pai pagar para você, vai lá e pague para ele, para essa pessoa. Você pega os carnês e que paguem pelo banco. Você está movimentando a conta. Isso é uma tática número 1. Movimentar a conta. Tática 2. Atualização de cadastro. Como que funciona isso? Você tem um certo tempo com a instituição. Tem um certo tempo com a instituição. E você só atualiza se o banco pedir. O legal é que você também atualize a sua renda. Então se você ganha contra-cheque ou enelite, comprovando de renda, leve para a instituição para movimentação. Aí você vai atualizar a sua renda. Se você tem imposto de renda, então uma vez por ano, atualize sua renda através do imposto de renda. Se o banco aceita extratos bancários, seria legal você pegar os últimos 3 meses de extrato e levar para movimentar também. Isso me ajuda o seu relacionamento com o banco. Passo 3. Relacionamento com o banco. O que é relacionamento com o banco? O banco é uma instituição que vive de lucros. Então, como que funciona esse relacionamento, Leandro? Você hoje tem uma conta com o banco X. E hoje você só tem a conta corrente, limite de cheque inicial, empréstimo e um cartão e mais nada. Tá bom? Tá bom. Se você acha que para você está ótimo, se mantenha assim. Agora, se você quer algo mais, então seria legal você também ter alguma coisa com o banco. Então, por exemplo, um seguro residencial, se você mora em casa residencial ou apartamento, é legal ter um seguro. Um seguro de vida, um acidente pessoais, uma capitalização, uma previdência, um investimento com o banco. Então, você ter alguma coisa com o banco, alguns serviços dele, é importante. Para o seu relacionamento se fortalecer. Passo 4. O score ou o rating precisa estar legal. Então, você precisa ter o seu score legal. Não significa, se você tiver um score ruim, que você não vai conseguir com o banco aquela coisa que você quer. Que é, no caso, o limite. Se você tiver um score ruim, mas você tem um relacionamento legal com o banco, o gerente conhece você, você é parceiro. Então, ele vai fazer de tudo para conseguir aumentar seu limite. Então, o score, ele é muito importante. Se você tem um score bom, é muito importante. O gerente não vai questionar você em muita coisa, não. Ele vai lá pedir o limite para o gerente e ele vai dar um upgrade para você lá no limite. Se você estiver precisando, é lógico. Ter limite por ter limite e não usar, não vale a pena. É um risco. Por sinal, é um risco. E o passo quinto é você ter o relacionamento com o seu gerente. Então, muitas pessoas falam, mas como que eu vou ter um relacionamento com um gerente de varejo que mal me não. Eu conheço muitas pessoas que estão na agência varejo do Itaú, do Bradesco, de Santander, do Banco do Brasil. E tem um relacionamento com o seu gerente como se fosse um relacionamento de uma agência exclusiva ou uma agência de alta renda. Prime, Select, Estilo, Personalite. Nós temos vários inscritos no canal que têm limites muito, muito altos nos cartões sendo cliente varejo e se relacionam com o gerente varejo. Mas os cartões têm limites como se fosse um cartão para alta renda. Então, você imagina um cartão Gold aí com 30 mil de limite. É quase surreal, mas acontece. De um cartão Gold, 30 mil de limite, 50 mil de limite, 100 mil de limite. Existe a possibilidade, tem sim. E você ser cliente de varejo. Mas por que chega a esse ponto? Porque você tem relacionamento com o seu gerente. O gerente não vai pôr obstáculo para te ajudar, se você é parceiro dele. Ele liga para você e fala, ó, fulano, você pode me ajudar hoje com X coisa. Quantos de nós já não recebemos uma ligação, geralmente no finalzinho do mês, o seu gerente ligar para você e falar, olha, você pode me ajudar, tal, tal. Aí você fala assim, ah, não dá, tal, tal. Aí quando você precisa dele também, ele fala, pô, não estou conseguindo. Ele vai dar uma desculpa. Então, se relacione com o seu gerente. É importante isso. Agora, ninguém está falando para você comprar produto do banco, não. Eu também conheço milhares de pessoas que não tem nada com o banco e tem bons limites. Mas essas cinco táticas que eu dou para vocês, são táticas que funcionou comigo, que funcionou com outros inscritos do canal e que eles podem colocar o depoimento deles aqui embaixo do vídeo, para que todos nós saibamos o que está acontecendo com cada um. É legal isso. Então, essas são as cinco táticas para que você consiga ter mais limites. Vai ter casos de inscritos que vai falar comigo aqui que não vai conseguir por algum motivo. Lá atrás teve problema com o banco, foi com o SPC, o score está muito ruim. Essas são as cinco táticas para que você consiga bons limites e bons cartões. Vocês devem ter visto um dos inscritos, são milhares, mas um dos inscritos que eu entrevistei ele, que foi o Willian, se eu não me engano por último agora. O Willian, ele... O nosso vídeo, o vídeo dele está aparecendo aqui do nosso lado, né? E o Willian, ele começou sendo um cliente varejo, aí ele virou o Van Gogh, o Van Gogh Style, e ele não conseguia ter cartões com bons limites, né? Naquela primeira entrevista com ele, ele tinha o cartão Shell, Ferrari, se eu não me engano, e depois ele já pulou para o Black Advantage com um limite muito alto, baseado ao comportamento que ele veio tendo com o banco e relacionamento. Depois a gente foi conversando nos bastidores aí, o relacionamento dele foi muito importante. Então, está dentro dos cinco passos que eu falei aqui, relacionamento. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu quero mandar um abraço para o Ícaro Marques, de Fortaleza. A Ícaro, meu irmão, um abraço, o Ícaro, para você e para todos aí de Fortaleza, que assistem o nosso canal. O Jurandir Zamboni e a Fátima Zamboni, de Santa Catarina, Concordia. Um grande abraço para vocês também que estão inscritos e assistindo o nosso canal. O Marconi Costa Lima, da Paraíba. Marconi, um grande abraço, meu irmão, para você e para todos aí da Paraíba, que assistem o nosso canal em peso aí, tá certo? E o Alex, de Salvador. Alex, meu irmão, meu amigo, inscrito aqui no canal, um grande abraço para você também e para todos aí de Salvador. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Ajude-nos a compartilhar, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho